Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Hoje eu vou estar postando um presente para todos os inscritos do canal. Um filme espetacular, um filme muito bom, o filme O Homem do Oeste, um filme de 1958. O lançamento desse filme foi no dia 1º de outubro de 1958. Olha, eu não vou estar postando um filme aqui no YouTube, pois o filme tem direitos autorais ainda ativo e eu não vou perder o meu canal. Eu não quero ir contra as diretrizes do YouTube, tá bom? Eu quero respeitar as leis que o YouTube me dá para que eu possa estar postando um filme para vocês, tá? Mas vou estar postando no Google Drive. Se você não conhece, o Google Drive é um excelente player, um excelente drive para você guardar seus filmes, seus PDF, seus vídeos, seus arquivos, tá bom? Então é um excelente drive e também um excelente player, tá bom? É só você descer na descrição do vídeo que vai estar lá o link. Quando você clicar no link, você já vai ser direcionado automaticamente para o player do Google Drive, tá bom? Então vá lá, clica no link e assista o filme, curta o canal e também posta o seu comentário se você puder, viu? E se não é inscrito, se inscreva. E olha, um recadinho muito bacana para vocês. E se vocês quiserem adquirir o filme original em HD, o áudio e o vídeo 100% em HD para guardar nos seus arquivos de colecionador, é só clicar no link abaixo. Você será direcionado para o mercado pago. Lá você pode finalizar a sua compra pelo seu cartão de crédito, viu? Depois que você finalizar a sua compra, o link será liberado automático para você. Ou então você pode me chamar aí no WhatsApp, no número que vai estar aí abaixo do link da compra, tá? Pode me chamar que você finaliza a compra também pelo WhatsApp comigo, pessoalmente, tá bom? Então eu agradeço a todos vocês. Agradeço de todo o coração a cada um dos inscritos. Que Deus abençoe vocês, assistam o filme, curtam o filme. E se você quiser esse filme para você, para guardar nos seus arquivos de colecionador, chame no WhatsApp ou então finalize a compra. Se você chamar no WhatsApp, você vai finalizar a compra comigo direto, tá? Eu vou estar te passando o número da conta, você vai transferir ou fazer o depósito e eu vou estar te enviando o link para você fazer o download, tá bom? O filme custa 10 reais. Deus abençoe a cada um de vocês. Um grande abraço.